O item 20, processo 48.500, 16.24, 2013, 62. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco em face do AI-14 de 2013 da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de operação e manutenção das instalações de energia e equipamentos de forma inadequada aos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Diretor relator, doutor José Jorosa. Aos 14 minutos do dia 26 do 10 e 12, teve início uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional que levou a perda de carga a toda a região nordeste e a região norte. A perturbação originou na subestação de Colinas, terminal de 500 KV da LT Imperatriz Colinas e desencadeou uma série de desligamentos de equipamentos de transmissão e geração daquelas regiões, provocando severas oscilações e instabilidade no SIM e causando a separação da interligação com a região sudeste, sul, centro-oeste, com perda de 5 mil. A carga afetada na região norte foi de 4.400 MW e da região nordeste foi 9.500 MW. Em 29 de novembro de 12, o INS emitiu a versão final do RAP, por meio do qual foram apontadas falhas, tanto no processo da falta como no processo da recomposição do sistema nordeste. Em março de 13, a SFG lavrou o termo de notificação nº 11, acompanhado do respectivo relatório de fiscalização da CHESF, com foco no desempenho dos empreendimentos e geração de energia elétrica da CHESF. E após analisar a manifestação da CHESF, a SFG decidiu lavrar o alto de infração nº 14, de 13, por meio do qual foi aplicada uma multa no valor de R$ 8.767.956,44, e por entender que ficou caracterizada a não conformidade de operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em fase dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis, que é o inciso 14 do artigo 6º da resolução 63, em decorrência das seguintes constatações. Primeiro, desligamento automático indevido às unidades geradoras da OHE Paulo Afonso IV, durante o ocorrimento de 26 do 10 de 12, que agravou a ocorrência do sistema nordeste. Constatação 2, desligamento indevido às unidades geradoras Xinguó, pois os reguladores de tensões a elas associadas não dispõem de limitador de máxima corrente de armadura. Constatação 3, falha no processo de autorrestabelecimento do Blackstar na usina geradora de Luiz Gonzaga, no processo de recomposição do sistema nordeste, após a perturbação do dia 26. Constatação 4, falha no processo de autorrestabelecimento, também o Blackstar na unidade geradoras Xinguó, no processo de recomposição do sistema nordeste, do mesmo perturbação. Constatação 5, falha no processo de autorrestabelecimento, também no caso de Paulo Afonso IV, na recomposição da mesma perturbação. E contra a referida decisão, a Chess interpôs tempestivamente recurso administrativo, por meio do qual requeriam em síntese a reforma da decisão, alternativamente a redução do valor da multa, aplicando-se ao caso os princípios da razoabilidade e proporcionabilidade. E no exercício do juiz de reconsideração, a SFG manteve decisão recorrida e encaminhou os autos para o interior de liberação de eleitoria colegiada, em exceção de sorteio público realizada em junho, e 14 processos foram em mim distribuídos. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de autos de infração lavrado pela SFG em face da Chess, o AI 14 de 2013, em razão de perturbações aqui na rede, decorrente de um evento no dia 26 de 10 de 2012. A Procuradoria não exarou parecer nesse caso, então opina pela manutenção do autos de infração. Vou fazer primeiro um breve histórico da ocorrência. E considero importante fazer esse breve histórico em função da ocorrência, que foi bastante grande. E ela ocorreu um curto-circuito bifaz na chave seccionadora isoladora do banco de capacitores de série do circuito C2 da linha de transmissão Imperatriz Colinas, no terminal da SE Colinas. E as proteções principais e alternadas da LT não detectaram o defeito. E como consequência dessa recusa, houve uma atuação das proteções de retaguarda em segunda zona das linhas de transmissão adjacente ao defeito, à exceção da linha N500KV Colinas-Miracema 2, que não atuou pela mesma razão, bem como a demora da abertura da linha N500KV Colinas-Ribeiro Gonçalves-Circuito 1. E a demora na eliminação do curto-circuito, localizada eletricamente junto ao barramento de 500KV na SE Colina, onde se interligam as subestações Miracema, Imperatriz, Itacaiunas e Ribeiro Gonçalves, das quais dependem as interligações norte-sudeste e norte-nordeste, causou um significativo impacto na operação dinâmica do sistema. E o sistema interligado sofreu oscilações, posterior perda de sincronismo, que culminou com a separação das regiões norte-nordeste entre si e a relação das regiões sudeste, sul e centro-oeste, as quais permaneceram operando interligado. E na região norte, experimentou severa subfrequência, tendo a frequência atingindo o valor mínimo de 49,8 Hz, com o corte de carga decorrendo da atuação de todos os estágios do Iraque e a perda total de carga do Maranhão e Tocantins. A frequência nesse sistema recuperou-se, atingindo 59,5 segundos após 30 segundos do início da perturbação. E na região nordeste, verificou um corte de todas as cargas do Iraque e não obstante a severidade da contingência, a frequência recuperou-se até 57 Hz, após atingir o valor mínimo de 55,9. Tretanto, não foi possível manter e restabelecer sua frequência ao valor nominal por conta da perda de geração que sucedeu, o que implicou no desligamento completo das cargas da região, quando ela já se encontrava isolada na região norte e no restante do sistema interligado. As regiões sudeste e centro-oeste, durante e após a extinção do defeito, que teve duração aproximadamente 12 segundos, se mantiveram em condições adequadas de operação, tendo sido verificado apenas pequenos distúrbios com perda de sincronismo na UHA e Canabrava e uma pequena perda de carga na região de Goiás, dada a severidade da perturbação. E aos 15 minutos, o centro de operação do INS iniciou suas ações para a recomposição do sistema norte e nordeste, com seis frentes de recomposição simultaneamente, sendo duas para a região norte e quatro para a região nordeste. Na região norte, uma frente iniciou-se a partir da usina Itucuruí, que estava em operação isolada com o estado do Pará, e outra a partir da região sudeste e centro-oeste, pela subestação Serra da Mesa. A recomposição das cargas de Belém foi iniciada logo após a ocorrência, uma vez que a ilha, suprida pela UHA e Itucuruí, permaneceu com sobrefrequência à ordem de 61 Hz, mesmo com o desligamento automático de duas das cinco unidades geradoras que se encontravam sincronizadas no momento da ocorrência. Eles desligaram automaticamente as unidades 3 e 5 e permaneceram a 1, 17 e 12. E para dar continuidade à recomposição dessas cargas, aos 18 minutos e aos 21, respectivamente, foram sincronizadas as unidades geradoras 2 e 9 de Itucuruí. E após o segundo dessas duas unidades, foram coordenadas pelo centro de operação sudeste e norte centro-oeste e executadas pelo agente da região norte. Uma série de manuais visando a adequação da tensão na UHA e Itucuruí, para permitir a energização da SE Imperatriz por Marabá. E por volta de uma hora da manhã, todas as cargas do estado de Pará estavam recompostas, com exceção da carga da Albrás, que foram sendo liberadas de forma gradativa. E na região nordeste, as frentes de recomposição iniciaram pelo processo de auto-restabelecimento da UHS Paula Afonso IV, Xinguó Luiz Gonzaga, pelo processo de auto-restabelecimento da UHE Itapebi, pela interligação sudeste-nordeste e pela interligação norte-nordeste. Segundo o relatório do INS, em fase dos problemas encontrados nas usinas da Chess, o processo de recomposição da região nordeste se prolongou mais do que o esperado. Quanto à constatação 1 e 5, a Chess argumenta que os desligamentos das unidades geradoras de Paula Afonso IV ocorreram nas condições adversas e impostos pelo sistema. Sustenta a condicionar que, primeiro, o desligamento da unidade geradora 6, que se deu por atuação da proteção de superfrequência do gerador, que deveria estar bloqueado na condição máxima, máquina operando no sistema, o sistema já se encontrava degradado, com uma frequência abaixo de 56 Hz. O que eu bloqueei dessa operação ocorreu devido à queima de um relé auxiliar, fato este que se caracteriza como vício oculto do equipamento. Dois, os desligamentos das unidades geradoras 1 e 3 foram decorrentes da atuação da proteção de sobrecorrendo do transformador de estação. O relé atuou exatamente como foi previsto no projeto da usina, não podendo se afirmar que o serviço foi prestado de forma inadequada. Três, as unidades geradoras 2 e 5 foram desligadas do sistema após 83 segundos do início da ocorrência, momento em que a frequência já se encontrava abaixo de 48 Hz, e a tensão nos níveis inferiores a 80% do valor nominal, e que, por fim, o tempo gás na partida da primeira unidade geradora no processo de autorrestabelecimento se deveu à sobrecarga no grupo gerador de emergência, e há problemas nas pré-condições de partida da unidade. Após a frenagem simultânea de todas as unidades geradoras, a pressão de ar ficou abaixo do necessário para a partida, o que demandou a intervenção da equipe de manutenção para atender essa pré-condição. Verifica-se nos autos que o HE Paulo Afonso 4 é provido de recurso de autorrestabelecimento desde o ano de 2001, e que o gerador diz de emergência para essa finalidade. Entretanto, observa-se que, de fato, foram encontradas dificuldade para o restabelecimento das unidades geradoras causada, ou por subdimensionamento, do gerador de emergência, ou pela ausência de seletividade das cargas essenciais para o processo de Black Start. Não obstante as dificuldades enfrentadas para o restabelecimento das unidades geradoras, forçoso reconhecer que os desligamentos ocorreram em condições tecnicamente inviáveis, em termos de tensão e frequência, para a permanência das unidades geradoras em sincronismo. De qualquer maneira, em virtude das dificuldades já mencionadas pela ocasião do restabelecimento das unidades geradoras, o tempo de 30 minutos definido nos procedimentos de rede para o retorno da usina foi extrapolado consideravelmente. Apenas para ilustrar, a primeira unidade geradora só foi sincronizada 1 hora e 46 minutos após a saída da usina. Ou seja, lá tem um grupo gerador, só que, no momento, ele deu sobrecarga, que não se sabe se foi, porque estava toda a carga da usina em cima dela, ou por um problema mesmo. Quanto às constatações 2 e 4, que tratam da usina Xinguó, a chefe também reitera as condições adversas impostas pelo sistema que foram determinando para o desligamento das unidades geradoras, e ela salienta. Que os desligamentos das unidades geradoras 2 e 4, por atuação de proteção de sobrecorrente temporalizada no link, foram devidos, uma vez que foram constatados nos osciloscópios, que os ajustes dessa proteção foram ultrapassados pela condição operacional imposta pelo sistema naquela ocasião. 2. E não existe nenhuma recomendação de determinação da ANEL ou do INES indicando a necessidade de implantação de limitador de máxima corrente de armadura do regulador de tensão das unidades geradoras. 3. Somente após essa ocorrência é que o INES recomendou que a chefe avaliasse a possibilidade de ativação ou de inclusão de limitador de máxima corrente de armadura do regulador de tensão das unidades geradoras, e evitando seu desligamento por sobrecorrente, a exemplo do que ocorreu nessa perturbação. E que o suposto motivo invocado pela imposição da penalidade fere o princípio da legalidade, segundo o qual ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Assim como a exigência do INES, foi a posterior a imposição da penalidade se torna inviável, e que, mesmo com algumas intercorrências observadas, o processo de recomposição da primeira magnozina foi citada após 38 minutos de ocorrência. A recorrente está correta ao afirmar que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Por outro lado, conforme bem excelente o SFG, não há dúvidas que a ausência de limitador de corrente de máxima armadura do regulador de tensão contribuindo para o desligamento. Ou seja, se a recorrente mantivesse seus equipamentos modernos e atuais, garantindo a continuidade, segurança e eficácia da prestação de serviço, obrigação esta legalmente instituída na Lei nº 8.987, quando caracteriza a prestação de serviço adequada, dos desligamentos não se proliferariam. A Chess não discorde desse fato, tanto é que, por ocasião da manifestação ao termo de notificação, informou que o conjunto de ações para a modernização da usina, com conclusão prevista para 2017, está em implantação de novos reguladores com limitação de máxima corrente de armadura. Em tempo de 38 minutos para colocar a primeira máquina à disposição do INES, poderia ser menor se os problemas nos processos de autorestabelecimento não tivessem ocorrido. No ponto, consta que os autos que ocorrentam o seguinte fato. Primeiro, na primeira partida do grupo gerador de emergência, antes das unidades parassem completamente após a ocorrência, foram realizadas manobras de fechamento do disjuntor de alimentação do centro de motores das unidades geradoras 3 e 5, no sentido de agilizar o retorno das unidades, o que acarretou a entrada simultânea de todas as bombas, causando sobrecarga e consequente desligamento do grupo gerador. E a segunda tentativa, mesmo havendo concluído a parada total das unidades, novamente o grupo gerador foi submetido à sobrecarga, em fase de uma ação de transferência de comando das unidades geradoras 3 e 5 de remoto para local. Segundo a Chess, por filosofia do projeto da usina, essa ação liga simultaneamente todas as cargas do centro de motores, concorrendo dessa forma para a referida sobrecarga no grupo gerador. Após o ocorrendo do dia 2610, a concessionária plantou procedimento operacional para iniciar a recomposição apenas após a parada total da unidade geradora e efetuar o desligamento de todas as cargas da transferência de comando da unidade remota para local, evitando assim a sobrecarga. Quanto à constatação 3, que é na usina Luiz Gonzaga, e a Chess, o argumento que não houve qualquer violação dos procedimentos de rede. E, de acordo com a concessionária, o procedimento RORBR01 do submodo 10.2 do INS, considerada condição de teste real de recomposição, sem se referenciar a qualquer condição de ocorrência. E, de acordo com a concessionária, decorrendo 40 minutos para a partir da excitação e disponibilização da unidade geradora 1 para o INS. E o serviço ancillar funcionou adequadamente, tendo sido o grupo gerador acionado automaticamente, assumindo as cargas necessárias ao restabelecimento da usina. 3. As manobras subsequentes seguirem o seu curso normal, tendo a filosofia de recomposição fluente, sido executado com sucesso, e que, em se tratando de ocorrência no sistema interligado, que provocou desligamento geral de uma região, e de usinas de grande porte, como foi o caso, a implicação de decorrente de abrangência e consequência, que transcendem testes de simulação e recomposição, demandando ações operativas acionais. Na realidade, conforme observou a SFG, as condições de autorrestabelecimento da usina Luiz Gonzaga, nos termos dos procedimentos de rede, exige a disponibilização de 3 unidades geradoras no prazo de 30 minutos. Os 40 minutos a que se refere a recorrente, foi o prazo para disponibilização de apenas 1 unidade geradora. E no relatório do INES, não consta o registro de sincronização das unidades geradoras, restando a usina o processo de recomposição da área central da região nordeste. E, por oportuno, vale salientar que, por ocasião da sua manifestação, ao termo de notificação número 11, a Constitucional já havia admitido que a demora na disponibilização das unidades se deu pela necessidade de abertura da comporta de adução, que fechou indevidamente por atuação indevida ao relé 33 PDN-NX. Quanto à dosimetria, a recorrente argumenta basicamente que, caso se decida pela manutenção das infrações descrito no alto de infração, a dosimetria deve ser revisa de forma a ficar aderente aos princípios da razoabilidade e proporcionabilidade. E verifica-se dos autos que, para o cálculo da multa, a SFG adotou como ponto de partida o faturamento líquido de 12 meses, com geração de energia elétrica na proporção de contribuição das usinas Luiz Gonzaga, Paulo Afonso IV e Xinguó, e considerou as condicionantes do artigo 15 da resolução 63. E, sobre o valor obtido de pouco mais de R$ 25 milhões, aplicou um redutor de 65%, tendo em vista que os fatos apurados não acarretaram ocorrendo no dia 26 do 10, e obteve o valor de quase R$ 9 milhões. Analisando determinamente a questão, eu entendo que a ciência de razão é recorrente ao pleitear a redução de multa, para ficar aderente aos princípios da razoabilidade e proporcionabilidade. Isso porque, além do fato da origem do blackout não ter sido de responsabilidade da CHS, repita-se que a ocorrência do CIN terminisse com um curto-circuito bifado na chave seccionadora isoladora do banco de capacitor cérebro do circuito C2 da linha de transmissão 500KV Imperatriz Colinas, no terminal SE Colinas, e a força ou reconhecer que o desligamento das unidades geradoras ocorreu por causa de degradação do sistema, principalmente em razão da decisão de priorizar o aspecto energético do sistema. 2. O tempo entre o início da ocorrência e até a disponibilização das unidades geradoras para a recomposição foi inferior a um terço do tempo total para normalizar todas as cargas da região nordeste. 3. Os desligamentos das unidades geradoras no limite da taxa de falha são possíveis de ocorrer e é considerado pela operação do sistema para não provocar perturbação no CIN. E, por fim, o tempo para o restabelecimento das usinas com sistema de auto-restabelecimento em relação ao previsto nos ensaios pode ser gravado em situação de ocorrência como tal desse dia. Assim, em fase dessas considerações, a figura se pertinente é alterar o redutor adotado pela SFG desde 65% para 85%, ficando, portanto, a multa estabelecida em pouco mais de R$ 3.700.000. No exposto com base no documento constante do processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF em fase ao auto-inflação número 14 e 13 da SFG para não merda de parcial ao provimento e por conseguindo estabelecer a multa de R$ 3.757.695,62, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF quanto ao auto de inflação número 014-2003-SFG de 7 de... Deve ser de 12, imagino, porque 13 está difícil. 2003, lavado pela SFG para no mérito dar-lhe parcial ao provimento e por conseguinte estabelecer a multa em R$ 3.757.695,00.